Hey Talkers! Aqui é o Teacher Gessé e hoje eu tô com a minha aluna Manu Especialmente pra gravar esse vídeo pra vocês, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as experiências que a Manu teve Fora do Brasil, as viagens que ela fez, ela vai contar um pouquinho da história dela também E falar sobre como ela tem utilizado o inglês no dia a dia dela nessas viagens E tudo que ela tem aprendido aqui na Talkers So, let's go! Então, Manu, poderia te apresentar pra nós falar um pouquinho sobre ti, quanto tempo você estudou Natal Que eles acharem importante pra gente saber de ti Meu nome é Manuela, eu tenho 11 anos, eu estudo Natal, fiz há mais ou menos 3 meses 3 meses, por exemplo E eu adoro ler, desenhar e ver séries Sériis, qual tua série favorita? O Ponte Sobreira e Sabrina O Ponte Sobreira e Sabrina, eu vou falar, é isso aí Uma dica pra galera que tá assistindo o vídeo já Então, Manu, olha só Eu lembro que lá no começo, quando eu fui a chamar das minhas pessoas que te viam aqui na Talkers E eu descobri que tu já visitou vários países do mundo Quantos países tu já visitou? Tem alguma ideia? Eu acho que foram 13 13? Eu acho E tu te lembra todos eles? Ele foi pra Itália, pra Espanha, pra Inglaterra, pra França, pra Bélgica, pra Holanda, pro México, pra Argentina, pro Uruguai, pro Paraguai, pro Uruguai, pro Portugal e pro Peru Meu Deus, mas é quase mais, são mais países do que tu tem de anos de vida, né? Sim Tem três países, tem três países, meu Deus Qual desse aí que foi o teu favorito? A Inglaterra A Inglaterra A Inglaterra? Sim O que que te encantou lá? O que que tu mais gostou? Eu adorei muita paisagem, e eu falei com bastante pessoas lá, e elas foram todas bem retidos como eu fiquei em Londres, lá no centro, mais ou menos Deixa eu fazer uma perguntinha aqui Tu chegou a visitar o Bucking Palace? Sim, eu fiquei lá na frente E me diz uma coisa, a gente sabe, a gente tem a noção de que o American English, o British English, eles são um pouquinho diferentes, né? Eu já tive a experiência de falar com bastante gente dos Estados Unidos, mas eu não tive tanta experiência com britânicos, e tu tava lá na Inglaterra, tu não achou muito difícil? O que que tu achou mais estranho esse de entender deles? Foi um tipo de perspectiva, se adaptar? Eles falavam um inglês muito diferente do que eu tinha aprendido, mas eu consegui entender, eu me acostumei Eu acho que eu fiquei lá por uma semana, e isso foi suficientemente O mercado europeu é bem forte, né? Bem diferente do americano Além da Inglaterra, assim, tipo, tem algum outro desses países, assim, que tu achou muito... Qual foi talvez o país que tu agora menos gostou, ou que tu achou mais difícil de falar com as pessoas? Foi em Paris, porque as pessoas... Eu não sei falar muito francês, mas pelo que eu tava entendendo, e pelo que o meu pai falou, as pessoas são muito grossas lá Sério? Os franceses são muito grossas? Eu sempre tenho sonho de... Muita gente tem sonho de ir pra França, né? Um país romântico e tal, mas tu comprovou essa teoria quando foi lá? Eu parei pra falar, quase no lado da torre, foi num hotel lá, e todos quase eram muito grossos A gente pude não querer falar, mas era porque tu era brasileira, ou porque... Não sei, mas ali eu acho que estava com mal o humor da semana que eu peguei Então, são muitos países... Nossa, eu queria ter esse passaporte aí, que tu tem 13 países Mas, me diz assim, se hoje tu fosse visitar um país que tu não conheceu ainda Tem algum que tu tá em mente, algum lugar que tu tá pensando em mim, que tu ainda não conheceu? Eu queria muito ir pra Grécia Pra Grécia? O que que é a Grécia? Porque eu adoro muito deuses griegos, e eu queria ir lá ver a história e ver os monumentos que tem lá Então, Manu, tu falou que queria muito ir pra Grécia também E com toda a experiência que tu já tem, o que que tu faria hoje diferente se tu fosse ir pra Grécia? Diferente do que tu fez nos outros lugares? Alguma coisa de preparativo de viagem? Alguma coisa de comunicação? O que que tu acha que tu aprendeu com todas essas viagens que tu fez? Eu acho que eu deveria tentar falar mais com as pessoas em vez de ficar com vergonha Porque eu tenho que ter muita vergonha de falar Mas quando eu falava, não tinha Só que quando tu, tipo, era pra falar, dava muita vergonha E como é que é a experiência, assim, antes de tu te comunicar com alguém de fora e no depois? Qual é a experiência pré-conversa e after-conversa? Acho que depois eu percebo que não preciso ter essa vergonha Porque é legal conversar com eles e não é quando eles conseguirem que eu não possa conversar com eles falando pra mim Sim, a gente vai se adaptando também, né? Com o tempo a gente tem vergonha e trava na hora de falar, né? Talvez seja uma das barreiras mais difíceis de a gente atravessar no inglês Porque justamente a gente precisa se expor demais As nossas vergonhas e nosso medo de errar Não ajuda muito, né? Mas eu sempre digo pras pessoas que vão viajar assim Cara, a primeira coisa que tu tem que fazer pra tu testar o teu limite Pra tu saber que tu tá falando inglês é tentar se comunicar com alguém de fora, né? Aí tu vai ter a certeza, vai ter essa sensação de vitória depois Se tu fosse dar uma dica assim Pra galera que tá estudando na Talkers Pra galera que tá vendo esse vídeo aqui Que talvez não tá estudando na Talkers Quais dicas tu daria pra esse pessoal aqui? Quer viajar pra outro país? Quer fazer um intercâmbio? Quer aprender uma língua? O que tu poderia dizer pra essa galera? Eu acho que eu diria pra ir com confiança Porque vai ser muito bom e vai te ajudar em muitos momentos E ainda é muito melhor conhecer outros países Que é muito legal E pra aquelas pessoas que ainda tem um pouquinho de medo Que acham que não sabem inglês Tu recomendaria a Talkers para essas pessoas? Sim Eu aprendi muito aqui e eu tô gostando muito da escola Deixa eu te fazer uma pergunta aqui O teu teacher é muito bom? Sim Pode contar essa parte que eu disse Então, Manu, muito obrigado por ter participado aqui Eu espero muito que tu viaje pra Grécia Que a gente possa fazer uma parte 2 desse vídeo Quem sabe falando just in English aqui, né? A gente falou desse vídeo em português Pra que vocês possam entender também e se inspirar E se vocês quiserem conversar com a Manu Conversarem comigo A gente pode dar várias dicas de viagem aí Especialmente a Manu Que já foi pra 13 países E tá indo pro 14º Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtam aí e compartilhem com os amigos de vocês Que querem saber um pouquinho mais Sobre a experiência da nossa aluna Manu aqui na Talkers Bye bye, see you soon guys! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.